Estamos de volta com Zona Multicor ao som do DJ Vicky. Cada sexta-feira dizia, vai inaugurar o pavilhão, vai inaugurar o pavilhão. E eu entrava aqui antes de ter inaugurado, que a gente fazia faxina todinha. A gente lavava, limpava todinho, tirava os mato. Eu ficava naquela explicação, meu Deus, como eu queria que isso aqui inaugurasse logo pra eu vir embora pra cá, olhava os quartinhos assim. Imaginava, já dentro dele, hein? Somos 18 no geral. Somos 9... 9 travestis e 9 homossexuais gays. Aqui são duas no artigo de 155, que é furto. 5 estão no artigo 157, que é roubo a mão armada. 10 encontra-se no 3335, tráfico e associação ao tráfico. 2 no 121, homicídio. 1 no 212, estupro. E uma no 71, estelionado. Então, Irene, existem demandas específicas, como, por exemplo, o tratamento hormonal. Como o tratamento hormonal funciona dentro dos presídios? O Estado dá conta? Bom, o Estado não dá conta de muita coisa. Não dá conta do alto índice de tuberculose, não dá conta do alto índice de doenças de pele, porque aí é dificuldade de banho, de umidade, de uma série de outras questões. De fato, numa unidade, por exemplo, que era pra estar 400 pessoas e tem 3.500, muitas coisas fogem ao controle. Inclusive, nós, enquanto sociedade, que ainda acreditamos que existe um lá dentro, na década de 80, quando nós começamos a questão ecológica, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje de que não existe mais lá fora. O lixo hoje é colocado em qualquer lugar e a gente acha que não existe mais um lá fora como tinha antigamente. Assim como não existe mais um lá dentro em relação ao sistema prisional, porque, como tem um alto índice de tuberculose, quando as pessoas saem de lá que vão visitar, elas trazem também muitos desses contágios, né? Então, a gente tem que tratar quem está dentro do sistema prisional, dar, por exemplo, a vacina da gripe. Então, quando a gente conversa aqui sobre os direitos de uma população LGBT e mais, nós estamos conversando sobre direitos mitigados. Então, se alguém estiver em casa dizendo alguém cometeu um crime e tem alguém ainda defendendo que ele faça tratamento hormonal, não é bem isso. Até porque estar lá dentro não é fácil, não é? Com a superlotação que a gente tem, são mínimos os direitos que são garantidos do ponto de vista humanos mesmo. Esse tratamento hormonal, ele não é garantido, porque também é um reflexo daqui de fora. Aqui de fora, vocês sabem também que é muito mitigado, durante muito tempo se personalizou, inclusive. Hoje, a gente tem, nos últimos cinco anos, tem uma política institucional mais direcionada para ser institucional do que ser um médico que fazia uma transição. Mas o que nós temos uma atenção muito grande é quem acabou de chegar e estava fazendo esse tratamento fora e aí tem essa interrupção. Quando para de tomar o hormônio, ou seja, aqueles mesmo que não foram prescritos por médico, mas foram automedicados, e aí há várias consequências. Então, nós temos esse olhar atento para esse acompanhamento. Quem estava de fora se automedicando e traz sérias consequências, aí nós garantimos esse tratamento, um tratamento médico. Quais medidas podem ser tomadas nas unidades prisionais para assegurar um tratamento humanizado e garantir a reinserção da pessoa LGBTI detenta na sociedade após o cumprimento da pena? Um dos grandes desafios hoje é a reincidência. diríamos hoje que cometer um crime ou a criminalização de determinadas condutas, como é o caso do tráfico, a maioria é presa por tráfico de entorpecente. Há no imaginário algumas outras questões, como por exemplo o homicídio, o estupro, o roubo, mas a maior parte das pessoas que estão presas, elas estão presas por tráfico de entorpecentes. Dentro de todas as outras categorias, uma das maiores é essa política de combate às drogas que tem que ser repensada, não tem como discutir o sistema prisional sem discutir a criminalização das drogas. E nesse caminhar do que nós estamos criminalizando em relação às drogas, a maioria do público LGBTI+, está aí dentro do tráfico. Nessa questão de ser colocado de novo, de volta à sociedade, vai refletir algo que já acontece fora também, que é a questão da família. Porque alguns, nós tivemos mesmo o caso de um que não conseguia dar o endereço certo, porque o rompimento do vínculo com a família já tinha sido há muito tempo. E aí quando houve a questão de anunciar para a família, de dizer para a família que era homossexual, que era trans, ou na fase de transição, rompe com a família. Quando você rompe com a família e fica, por exemplo, na casa de amigos, ou fica, mora sozinho, ou perde essa condição de moradia, imagina que você entra no sistema prisional e depois, por uma simples questão que é uma progressão, você precisa dar um domicílio certo. Um domicílio certo para determinadas pessoas é muito mais complicado do que a gente imagina. Você dar um endereço certo para quem há muito tempo já não tem esse endereço, se torna um desafio muito grande. As unidades têm um acompanhamento de assistência social, de psicólogos, mas ainda é muito incipiente esse acompanhamento. Nós tivemos no PIG ano passado com uma ONG e exatamente é uma questão a discutir. O que acontece quando alguém sai desse sistema, mas também as relações deles estão tão fragilizadas, ou mais fragilizadas de que quando entrou. Porque às vezes quando entra ainda tem um amigo que dá referência, mas esse amigo não se sente na obrigação de pegar três horas de fila para visitar aquela pessoa, de se submeter a uma revista, e aí rompe-se totalmente mais esses vínculos que ainda restavam, que eram os vínculos até de amizade. Então essa reinserção social do público LGBTI+, é muito mais complicada do que em relação às outras. Mas eu creio, não tenho nem o dado, e aí eu estou falando de experiência, que é um dos públicos que mais tem sucesso e não reincidir. A gente tem poucas pessoas que depois voltam para o sistema. Isso é um dado muito interessante. A gente tem dificuldade para colocar fora do sistema, exatamente por causa dos vínculos familiares. Eu conheço travestis que iam visitar o companheiro lá e só ficava no aperto de mão. Não tinha um abraço fraternal, não tinha um beijo na boca, não tinha nada. Tinha que ficar só um olhando para o outro, porque até então eles tiravam visita lá embaixo e lá embaixo a população conspira demais. Posso ser até assim, que os rapazes lá sofrem até bullying, porque só o fato de ter uma companheira, um exemplo, que nem eu. Está entendendo? Mas isso é porque ainda não tem uma separação ainda, né? O sistema prisional ainda não separou isso, de saber realmente acolher os parentes, familiares, companheiros da população LGBT. 30% da população penitenciária se enquadra na população LGBTs, né? Porque mesmo quando eles não têm o reconhecimento homoafetivo, né? Eles têm práticas homoafetivas, né? Eles têm práticas homoafetivas e na realidade eles só têm uma oportunidade. Eu não sabia o que era o sistema prisional. Eu venho de uma família que me oportunizou escola, me oportunizou com muita dificuldade também, até porque eles também não conheciam esses termos, eles não conheciam por vir também de um espaço da sociedade que é classista, que é também, mesmo sendo preto, mas que é racista também, né? O machismo também predominava muito na minha família. Então, o processo de ressocialização foi muito fácil, né? Para mim, que ocupava um espaço de privilégio, né? Por ter já passado por alguns espaços que... Hoje mesmo, para mim, a academia é um espaço extremo de privilégio, mas que também vulnerabiliza muito a nossa população, principalmente quando cria termos acadêmicos que não chegam na ponta, né? Que não chegam na minha comunidade. Falar de transexualidade hoje aqui no meu bairro é difícil. Agora, pegar, chegar e dizer mesmo assim, não, sou travesti, puta, periférica, tal, tal, o pessoal vai reconhecer, o pessoal vai entender, vai entender o que é, né? Vai poder saber dialogar, né? Tanto é que hoje é um ponto que a gente dialoga muito dentro daqui da Associação dos Moradores, né? Eu sou presidente daquela Associação dos Moradores, porque a gente consegue... Imagina um espaço que é tão vulnerável, um espaço que já vem, é que várias pessoas já passaram por várias condições de vulnerabilidade social, ter uma travesti puta e periférica, né? Preta, ainda mais para poder ferrar tudo, né? Num espaço de poder, né? Esses espaços para a gente são negados, e quando a gente ocupa esses espaços tem um muito problema. Então, quando eu saí do sistema prisional, né? Eu já tinha muito o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu já tinha muito pensado, eu já pensava já fazer um concurso público, até porque o momento que eu estava lá, eu usei muito para poder estudar, para poder me preparar, porque meu foco era sair dali e continuar a minha vida. E até hoje, estou tentando realmente, né, sempre transversalizar, né? Que é uma coisa muito difícil, né? Estar num espaço de poder, estar num espaço que ele é muito segregante, mas que hoje tem uma leitura que tenta agregar, mesmo com suas dificuldades, né? Porque eu tenho um contexto que o preconceito é esse conceito realmente do não conhecimento, né? E hoje o governo tem um processo de dificuldade muito grande de entender, mas está entendendo, porque ter já uma pessoa lá dentro já é um grande passo. Mas foi sorte, né? Muitas amigas minhas, a grande maioria, né? A grande maioria, 90% da população de travestis transsexuais estão na prostituição, né? E só para vocês verem, a gente não só morre, as pessoas não só nos matam, a gente também se mata. Bom, e o programa de hoje vai chegando ao fim, e nós do Zona Multicor gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje, Irene. Muito obrigada. Eu que agradeço o acolhimento, e de fato a palavra é essa porque eu me senti acolhida, e essa perspectiva que vocês trouxeram do público LGBTI+, dentro dos presídios, ela é muito importante, porque quem passa por essa, diríamos assim, passa por esse entre grades, um dia vai sair. E se esse olhar é acompanhado, desde quando ele está lá dentro, ou ela está lá dentro, para saber que na saída terá outros caminhos, é muito interessante. Então eu que parabenizo o olhar do programa, sobre esse público, que se já existe preconceitos, imagina o preconceito de quem já esteve entre grades. E o que a gente quer é que as pessoas pensem em suas vidas, como tem um grupo aqui muito bom, que pensem em suas vidas além das grades. Eu que agradeço. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer também a presença do DJ Vic. Muito obrigada. Eu que agradeço também. Podem me chamar. Ok, garoto. E o programa de hoje vai ficando por aqui, e até a próxima. Tchau. Tchau. Bye. Tchau. Tchau.